Pessoal, vamos falar sobre o Jack Dorsey, o CEO do Twitter, que renunciou, saiu da presidência do Twitter e assumiu uma outra pessoa. Vamos ver o que isso muda em termos de liberdade de expressão. É um bom sinal? É um mau sinal? Vamos tentar entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Estatuto do Desarmamento dos Jacarés, Lopes, Troy Vanderoi, Pera Azul, Gado da JJ Liber e Monterror. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Twitter dispensa apresentações. É um mini-blog, uma ferramenta de rede social muito usada por muita gente. Eu estou sempre muito ativo lá no Twitter. Em termos de receber informações sobre notícias, é um lugar realmente muito bom, você tem muita informação. Agora, é o que muita gente critica também, a questão é muita lacração, é muita gente de esquerda por lá. Mas, normal, isso daí faz parte. Se você souber filtrar adequadamente o Twitter, ele é uma rede social muito boa, realmente. E o grande problema aqui é isso, né? O Jack Dorsey, que foi a pessoa que criou o Twitter, ele inventou o Twitter, ele e mais duas pessoas lá atrás, em 2000, lá vai pedrada. Criou a companhia, transformou ela do zero até ficar uma empresa de bilhões de dólares agora. E se tornou o CEO, ou seja, o comandante da empresa toda durante muito tempo. Já era criticado por muita gente, mas principalmente, note, era criticado por não censurar o suficiente. Evidente, evidente, vocês sabem, tudo quanto é milionário é socialista, o pessoal tende mais ao socialismo, mesmo que é calar a voz de todo mundo. Então, a principal crítica que havia contra o Jack Dorsey era justamente que ele censurava pouco. E daí, a grande preocupação agora é que ele saiu do Twitter, o que será do Twitter, né? E, no lugar dele, aqui fala um pouco sobre o Jack Dorsey, coisa e tal, sobre as polêmicas. Ele chegou a ser... Alguns investidores que tinham dinheiro no Twitter chegaram a pedir a renúncia dele em 2020, ele não saiu naquela época. Mas saiu agora, tá aqui a carta que ele colocou de demissão dele lá no Twitter. E quem assumiu foi esse sujeito aqui, o Parag Agrawal, que era o CTO, o Chief Technology Officer, ou seja, era o cara da tecnologia, e ele agora assume o controle completo da empresa, né? E, bom, é muito cedo pra dizer alguma coisa, tá? Veja, o pessoal tá apontando algumas frases que ele teria falado em alguns momentos, e que indica que ele é lacrador e não sei o que lá. Não dá pra saber, temos que ver como é que o cara vai se comportar. Uma frase só tirada de contexto pode significar, pode ser uma coisa que, ah, ele falou naquele contexto ali, naquela reunião, não quer dizer necessariamente que ele vá por esse caminho. O que me preocupa mais justamente é a saída do Jack, mas, enfim, de qualquer forma, olha só as frases que ele teria dito aqui, né? Então, em novembro de 2020, então bastante recentemente... Tem essa outra, deixa eu começar com essa outra aqui, a mais antiga. Essa outra aqui é de 2010. Então, frase de 2010, então... Aí a coisa é menos significativa ainda, porque a pessoa pode ter mudado de ideia, enfim... Eu sou muito contrário a esse negócio de você pegar uma frase da pessoa, ou uma coisa que ela disse, e tomar aquilo como indicador de como a pessoa pensa pra sempre. Não é assim que a gente funciona. Às vezes a gente fala merda mesmo, gente. A verdade é essa. Vamos combinar aqui. Ninguém aqui é perfeito e só falou coisas centradas e certas e coisa e tal. De vez em quando a gente fala uma merda e, pô, e se você puxar na vida de qualquer pessoa, vai achar uma merda que a pessoa falou na vida dela, né? Então, por exemplo, ele falou aqui, olha... Se eles não vão fazer a distinção entre muçulmanos e extremistas, então por que eu deveria distinguir entre pessoas brancas e racistas? Então, é uma frase, não tenha dúvida alguma, altamente lacradora e coisa e tal. Repara que ele colocou entre aspas, ou seja, ele pode estar citando alguém, pode ser que ele nem concordasse com isso, ele está citando alguém até pra criticar o que aquela pessoa está dizendo. Então, assim, enfim, não tem nada a ver, isso realmente não quer dizer nada. E é uma frase de 2010 também, então, de novo, não quer dizer nada. Essa outra frase aqui é um pouco mais preocupante, primeiro porque foi dita em 2020, ou seja, ano passado, e numa entrevista em que ele diz o seguinte, olha só. Nosso papel não é ser restrito pela primeira emenda. Pra quem não sabe, a primeira emenda da Constituição americana é a que fala sobre liberdade de expressão. E liberdade de expressão lá nos Estados Unidos é um negócio muito mais forte do que aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, ele diz aqui que o nosso papel não é ser restrito pela primeira emenda, pela liberdade de expressão. Devemos focar, ou focando menos, em pensar sobre liberdade de expressão e pensar mais sobre como os tempos mudaram, como as coisas mudaram. De novo, não quer dizer nada, os tempos mudaram, o que isso quer dizer, né? Não dá pra saber exatamente o que ele quis dizer. Com isso daqui, eu mantenho que não dá pra ter noção exatamente como é que é o cara, de repente ele vai ser um defensor da liberdade de expressão. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, eu acho que as redes sociais precisam de mais liberdade, menos controle. Eu acho que fake news é um negócio que incomoda só a elite dominante. Ah, é chato ter notícia falsa? É lógico que é chato ter notícia falsa. Mas você sabe de reconhecer uma notícia falsa. Eu sei reconhecer uma notícia falsa. No final das contas, a maior parte das pessoas percebe isso. A notícia falsa só atrapalha a quem está querendo impor narrativa. A verdade é essa. Então, eu acho que eu sou contrário à regulamentação, censura, esse tipo de coisa. Acho que uma boa rede social deve ser o mais livre possível. Agora, é verdade também que eu reconheço que o Twitter é uma empresa privada. Então, ou seja, eles têm o direito, eles têm pleno direito de restringir o que quer que eles queiram fazer. Eles não são obrigados a dar voz a ninguém. Eu já falei pra vocês que a minha visão desse tipo de coisa é que o mercado resolve. Havendo muita censura no Twitter, surgirão outras plataformas, como já tem surgido. O Getter, o Parler, a Trump Social lá do Trump. Enfim, surgirão outras redes sociais que irão suprir esse papel, que irão preencher esse vazio. Cada vez que uma rede social censura alguém, ela está abrindo espaço para um concorrente entrar naquele nicho. E no final das contas, essa é a minha visão. A minha visão é que não é que uma empresa seja obrigada a deixar todo mundo falar. A questão é o mercado como um todo. Todas as empresas, ao mesmo tempo, devem permitir isto. E isso que é o importante. Agora, é lógico que mesmo dentro disso daí, o Twitter é uma ferramenta que muita gente já está acostumado. Muita gente já usa. Então, eu adoraria que ela tivesse mais liberdade, não menos liberdade de expressão. Então, deixando claro aqui, do ponto de vista da ética libertária, o importante é o mercado como um todo da liberdade. É minha opinião apenas, minha opinião pessoal, que eu gostaria que o Twitter tivesse menos censura do que tem hoje. Mas, verdade seja dita, eu, por exemplo, nunca fui censurado no Twitter, apesar de falar um monte de coisa lá. Eu acho que o Twitter, dentre as ferramentas que você tem hoje, é das que menos censura. Eu colocaria, a que mais tem censurado coisa é o Facebook, o YouTube também censura bastante coisa, o Twitter é da que tem menos problema com isso. Então, talvez seja uma pena realmente. Como eu falo, a grande preocupação minha é por que o Jack Dorsey saiu. Porque, embora ele seja um cara progressista e coisa e tal, ele é um cara que tem a cabeça bastante aberta. No mínimo, ele já mostrou que é sensível à crítica. Teve um debate dele com o Tim Pool lá no Joe Rogan, que foi muito interessante. E, realmente, coisas mudaram no Twitter. É impressionante como é que o cara tem realmente a capacidade. É, realmente, tô errado nisso. A gente não deveria ter feito dessa forma. Acho isso uma coisa positiva. Enfim, Jack Dorsey foi uma perda para o Twitter. Agora, uma coisa importante de notar também é que ele saiu, como eu disse, pode ser em parte, por pressão dos outros investidores no Twitter que acham que ele não está focado no Twitter. Ele está mais focado na Square, que é outra empresa dele, que é uma empresa de meios de pagamento e, particularmente, com o Bitcoin. Jack Dorsey tomou a pílula vermelha, está entusiasmadíssimo com o Bitcoin, tem falado coisas perfeitas, certinhas, dentro da filosofia do Bitcoin. Então, ele está querendo estimular a Square, que é a empresa dele de pagamento e coisa. Ele estava falando sobre botar Bitcoin no Twitter e coisa e tal. Então, isso pode ter sido também nesse sentido. Ou seja, ele quer sair do Twitter para focar nesses outros projetos que ele vê mais futuro aí, né? Então, isso certamente seria uma coisa ruim para o Twitter. Eu já vi gente falando aí que o Twitter quer ir para a Ethereum, quer colocar coisa da Ethereum e coisa e tal. E lembra, Ethereum é POS. POS quer dizer controle de governo. Então, ou seja, é aquele tipo de coisa. É botar uma criptomoeda que o governo consiga controlar, no final das contas, no Twitter. Não é uma coisa boa para a liberdade. Pode até ser útil, pode ser interessante para as pessoas usarem, mas não vai ser boa para a liberdade no longo prazo. Porém, o Jack Dosser, indo para outra companhia, pode ser que lá ele consiga ter tanto sucesso quanto teve no Twitter e consiga realmente fazer alguma coisa excepcional lá em termos de incentivar o Bitcoin, o uso do Bitcoin na rede. Certamente, potencial para isso ele tem, nome ele tem, dinheiro ele tem também, né? Então, é isso daí, gente. Não dá para ter uma noção direta disso daí. A impressão que eu tenho, é uma impressão apenas, é que vai piorar em termos de liberdade de expressão no Twitter. Mas vamos ver, né? Quem sabe? Vamos esperar primeiro os fatos antes de formar uma opinião sobre isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.